Vem exercitar sua mente na Palavra de Deus. Responda 17 perguntas bíblicas em 10 segundos. Em cada resposta correta você ganhará um ponto. A pergunta bônus valerá 5 pontos. No final do vídeo quero saber quantas perguntas você acertou. Você está no canal Quiz Maravilhoso. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever pois toda semana tem vídeo novo como este. No fim do vídeo estaremos dando mais detalhes sobre o sorteio desta Bíblia. Agora peço humildemente o seu like para irmos para o Quiz. Pergunta de número 1. Qual parábola de Jesus fala de um homem rico que ignorou um mendigo chamado Lázaro? Letra A, a parábola do semeador. Letra B, a parábola do bom samaritano. Letra C, a parábola do rico insensato. Letra D, a parábola dos talentos. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, a parábola do rico insensato. Esta parábola destaca as consequências da ganância e da negligência em relação aos necessitados. A resposta bíblica está escrita em Lucas capítulo 16 versículo 19 ao 31. Pergunta de número 2. A resposta correta é a letra C. Judas Iscariotes. Comentário. Judas criticou o uso do perfume caro, alegando que poderia ter sido vendido para dar dinheiro aos pobres, mas Jesus o repreendeu. A resposta bíblica está escrita em João capítulo 12 versículo 1 ao 8. Pergunta de número 3. Qual é a passagem bíblica que aconselha, honra ao Senhor com os teus bens? Letra A, Salmos capítulo 23 versículo 1. Letra B, Provérbios capítulo 3 versículo 9. Letra C, Mateus capítulo 6 versículo 24. Letra D, 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Provérbios capítulo 3 versículo 9. O livro de Provérbios no capítulo 3 nos ensina a honrar o Senhor com nossos recursos financeiros, reconhecendo sua importância em nossas vidas. A resposta bíblica está escrita em Provérbios capítulo 3 versículo 9. Pergunta de número 4. Qual moeda foi usada pela viúva pobre que deu suas duas pequenas moedas no templo? Letra A, Denário. Letra B, Ciclo. Letra C, Dracma. Letra D, Leta. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, Leta. A viúva pobre deu duas Leta, as moedas de menor valor da época, demonstrando sua generosidade e fé. A resposta bíblica está escrita em Marcos capítulo 12 versículo 41 ao 44. Pergunta de número 5. Quem foi tentado pelo diabo com a oferta de todos os reinos do mundo em troca de adoração? Letra A, Abraão. Letra B, Moisés. Letra C, Jesus. Letra D, Paulo. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Jesus. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, mas resistiu à tentação de adorar o diabo em troca de riquezas mundanas. A resposta bíblica está escrita em Mateus capítulo 4 versículo 8 ao 10. Pergunta de número 6. Qual é o versículo que diz, dai, e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando-vos darão? Letra A, Lucas capítulo 6 versículo 38. Letra B, João capítulo 3 versículo 16. Letra C, Romanos capítulo 8 versículo 28. Letra D, Salmo capítulo 23 versículo 1. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Lucas capítulo 6 versículo 38. O livro de Lucas no capítulo 6, nos incentiva a dar generosamente, prometendo que seremos recompensados de forma abundante. A resposta bíblica está escrita em Lucas capítulo 6 versículo 38. Pergunta de número 7. Qual dos discípulos foi chamado de filho do trovão por Jesus? Letra A, Pedro. Letra B, João. Letra C, Tiago. Letra D, Bartolomeu. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Tiago. Jesus chamou Tiago e seu irmão João de filhos do trovão, devido a sua natureza impetuosa e zero. A resposta bíblica está escrita em Marcos capítulo 3 versículo 17. Pergunta de número 8. Quem foi a mulher que derramou um frasco de perfume caro sobre Jesus em Betânia? Letra A, Maria Madalena. Letra B, Maria, mãe de Jesus. Letra C, Maria, irmã de Marta e Lázaro. Letra D, Salomé. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Maria, irmã de Marta e Lázaro. Maria, irmã de Marta e Lázaro, ungiu os pés de Jesus com perfume caro em um gesto de amor e adoração. A resposta bíblica está escrita em João capítulo 12 versículo 1 ao 8. Pergunta de número 9. Qual é o versículo que diz, Bem-aventurado é aquele que dá ao pobre? Letra A, Mateus capítulo 5 versículo 3. Letra B, Provérbios capítulo 19 versículo 17. Letra C, Lucas capítulo 14 versículo 13. Letra D, Gálatas capítulo 6 versículo 9. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Provérbios capítulo 19 versículo 17. Provérbios 19 ensina a bem-aventurança daqueles que ajudam os necessitados. A resposta bíblica está escrita em Provérbios capítulo 19 versículo 17. Pergunta de número 10. Quem disse, Riquezas não aproveitam no dia da ira? Letra A, Jesus. Letra B, Salomão. Letra C, Paulo. Letra D, Jó. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra D, Jó. Jó declarou que as riquezas não têm valor no dia do juízo de Deus. A resposta bíblica está escrita em Jó capítulo 20 versículo 15. Pergunta de número 11. Quem foi o rei que multiplicou ouro e prata, mas afastou-se do Senhor? Letra A, Davi. Letra B, Salomão. Letra C, Josias. Letra D, Ezequias. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Salomão. Salomão, embora tenha sido abençoado com riquezas, afastou-se do Senhor devido à idolatria. A resposta bíblica está escrita em 1 Reis capítulo 10 versículo 14 ao 23. Pergunta de número 12. Qual é o versículo que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Letra A, Salmos capítulo 23 versículo 1. Letra B, João capítulo 3 versículo 16. Letra C, Romanos capítulo 8 versículo 28. Letra D, 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Salmos capítulo 23 versículo 1. O Salmo 23 é um hino de confiança na provisão de Deus, reconhecendo que ele suple todas as nossas necessidades. A resposta bíblica está escrita em Salmos capítulo 23 versículo 1. Pergunta de número 13. Qual rei de Israel acumulou grande riqueza e sabedoria, mas mais tarde se afastou de Deus? Letra A, Davi. Letra B, Salomão. Letra C, Josias. Letra D, Ezequias. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Salomão. Salomão começou bem, mas depois se desviou da fé devido à influência de suas muitas esposas estrangeiras. A resposta bíblica está escrita em 1 Reis capítulo 11 versículo 1 ao 13. Pergunta de número 14. Qual é o versículo que diz, não acumuleis para vós outros tesouros na terra? Letra A, Mateus capítulo 6 versículo 19. Letra B, Lucas capítulo 12 versículo 34. Letra C, Filipenses capítulo 4 versículo 13. Letra D, Hebreus capítulo 11 versículo 1. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra A, Mateus capítulo 6 versículo 19. O livro de Mateus nos adverte contra a busca desenfreada por tesouros terrenos, que podem ser corruptíveis. A resposta bíblica está escrita em Mateus capítulo 6 versículo 19. Pergunta de número 15. Quem é conhecido por ter oferecido um voto a Deus em troca de prosperidade e vitória? Letra A, Elias. Letra B, Samuel. Letra C, Jacó. Letra D, Ana. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, Jacó. Jacó fez um voto a Deus em Gênesis, pedindo prosperidade e proteção em sua jornada. A resposta bíblica está escrita em Gênesis capítulo 28 versículo 20 ao 22. Pergunta de número 16. Qual é a passagem bíblica que diz, o trabalhador é digno do seu salário? Letra A, Mateus capítulo 6 versículo 25. Letra B, Lucas capítulo 10 versículo 7. Letra C, Romanos capítulo 8 versículo 28. Letra D, 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra B, Lucas capítulo 10 versículo 7. Lucas capítulo 10 destaca a justa recompensa do trabalho, ensinando que os trabalhadores merecem seu salário. A resposta bíblica está escrita em Lucas capítulo 10 versículo 7. Pergunta de número 17. Qual é o versículo que diz, Deus ama quem dá com alegria? Letra A, Mateus capítulo 6 versículo 3. Letra B, Lucas capítulo 6 versículo 38. Letra C, 2 Coríntios capítulo 9 versículo 7. Letra D, Efésios capítulo 4 versículo 32. Tempo para pensar. A resposta correta é a letra C, 2 Coríntios capítulo 9 versículo 7. 2 Coríntios capítulo 9 ensina que Deus valoriza a doação feita com alegria e generosidade de coração. A resposta bíblica está escrita em 2 Coríntios capítulo 9 versículo 7. Antes de irmos para a pergunta bônus. Se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum de nossos vídeos. Agora vamos à pergunta bônus, valendo 5 pontos. Responda corretamente. Quem batizou Jesus no Novo Testamento? Tempo para pensar. A resposta correta é, João Batista. O batismo de Jesus por João Batista é um momento significativo na vida de Jesus e é frequentemente visto como o início de seu ministério público. O ato simboliza a purificação e a consagração de Jesus para o cumprimento de sua missão divina na Terra. A resposta bíblica está escrita nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Quando chegarmos à marca de 10 mil inscritos estaremos sorteando uma bíblia como esta para vocês e enviaremos até o conforto da sua casa. Se você gostou e quiser adquirir a bíblia do sorteio ou algum destes itens religiosos, o link estará na descrição do vídeo. Agora me diga nos comentários, quantas perguntas você acertou? Se você acertou mais de 15 perguntas você teve um resultado excelente. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo. Que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.